Fala pessoal amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos Hoje eu vou apresentar para vocês essa Chevrolet Caravan Diplomata SE versão top de linha Top de linha Esse carro ele não é restaurado pessoal somente repintado externamente uma pintura de muito bom padrão carro extremamente liso e alinhado olha as laterais do carro todos os vidros originais GM aqui o teto com bagageiro original a pintura do carro é impecável não tem detalhes todos os vidros logados laterais extremamente lisas quando a gente fala não restaurado com banho externo significa que as entradas de porta ainda com a marca da borracha pintura original a parte interna impecável totalmente original de fábrica e o banco traseiro forração de teto sem detalhes o tampão traseiro original os bancos em tecido impecável que a saída de ar traseira os bancos dianteiros sem detalhes sem desgastes realmente muito bom estado ela marca 84 mil quilômetros o que achamos ser original não podemos afirmar devido ao estado de volante e manupra de câmbio é tudo compatível com a quilometragem toca-fitas chedar original não está funcionando mas ele liga certinho mas não funciona está no local ar condicionado e demais itens elétricos em perfeito funcionamento painel intacto laterais de portas originais impecáveis carro muito novinho pessoal bem acima da média do que estamos acostumados a ver laterais laterais lisas os plásticos os apliques laterais impecáveis para choques originais a tampa alinhada lanterna traseira CBE sem detalhes a parte inferior toda de fábrica escapamento original mecânica revisada essa daqui já é o câmbio 5 marchas com o motor 4.1 6 cilindros a gasolina aqui a lateral lado do passageiro então é isso aí para quem se interessar a gente pede para acessar o nosso site lá vocês encontram dezenas de fotos detalhadas valor e disponibilidade tá ok valeu pessoal obrigado a todos tchau 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 Obrigado.